A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 1 a 7 Naquele tempo Jesus chamou os doze discípulos, deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. 1 Simão chamado Pedro e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir onde moram os pagãos nem entrar nas cidades dos samaritanos e diante às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Querido irmão, querida irmã, Nós vivemos o grande convite de nosso Senhor a irmos em seu nome onde quer que nos encontremos. Quando o Evangelho nos mostra a lista dos doze apóstolos de Jesus, em outra parte ouvimos referências aos setenta e dois discípulos e depois sabemos que este número foi aumentando no correr dos séculos e nós somos parte desse grupo de discípulos, de anunciadores da boa nova do Evangelho. Nós temos a responsabilidade de evangelizar, de anunciar a boa notícia do Evangelho, onde quer que estejamos. Começa onde? Começa em nossa casa. Uma das primeiras campanhas da fraternidade, no início, lá nos anos sessenta, do século passado, havia uma campanha que tinha um lema assim, comece em casa. Comece em casa a mudar o mundo. Penso que se você quer acrescentar o seu nome, os doze apóstolos são únicos, no entanto, o nosso nome também foi inscrito, foi incluído, entre aqueles que têm a responsabilidade, cada um na própria vocação, cada um na própria tarefa, mas todos temos a responsabilidade de proclamar a boa nova às outras pessoas. Que hoje nós nos sintamos muito responsáveis, participantes desta tarefa de levar a boa nova às outras pessoas. E que cada um de nós se dispõe a começar na própria casa. é a palavra de vida eterna.